Seguroça! Temos bruxas! Bruxas! Anda, miúdo. Temos de encontrar o Drex. Já, já. Espera, meu. Estamos onde? No futuro? Ou no passado? Eu não sei. Ah, deixa ver. Parecem ser os anos 50? Ah, não. Parecem ser os anos 70. Talvez. Mas espera aí. Ali parecem ser os anos 60. Minha nossa, o que se passa aí? O que é que se passa? FDD! FDD para vocês. Não, FDD. Não. É o dia do FDD. O Festival das Décadas. Oh! Ok. Ok. Então, em que ano é que estamos? Já, em que ano é que é tipo... Agora mesmo. É 1989. Ah, 1989. Claro, 1989. Eu adorei, adorei o ano. É, eu adoro este ano. Adoro estar aqui. É, eu adoro este ano. Aquilo excelente. No momento. Pode ir embora. Já, não precisamos de mais nada. Então, é 1989. Não sabemos onde. Ali, olha! O Drex. Como se atreve a cobrar um cono aqui, no passado? Parvo. Vamos apanhá-lo. Vamos lá. São elas que estão aqui. Olha, eles estão aqui. São as bruxas. É verdade? Vocês são bruxas? Não! Bem, este aqui diz que são bruxas. Ei, olha, e nós podemos explicar atrás daqueles arbustos de amoras? Ok. Vamos falar lá atrás. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Ok, agora anda. Temos de tratar do... Onde está o Drex? Seguranças, dirijão Stones, aos arbustos de amoras. Anda, é melhor irmos embora. Mas então e o Drex? Tratamos dele depois, vamos. Vamos para onde? É 1989 e não fazemos ideia. Eu sei para onde podemos ir. Podemos ir para... Não pode ser. O que é? O que é? Ai! Os telemóveis eram gigantes. Mas que raio. Catanberry! Ele tirou o meu telemóvel. Anda! E aí O que é?